Opto apresenta Estás vestido? Ordeno que te dispas. Tenho saudades. Quando entravas no quarto e sem me virar na cama sentia o teu corpo. Podemos tentar ser o que éramos. Há um vírus lá fora. Eu não posso viajar, não posso trabalhar. Será que eu só o amava porque ele estava longe, é isso? Andas com alguém? O quê? Só a Marta é que pode ser inteligente, não é? Eu sou a Inês, a vizinha aqui do lado. O que é que têm os teus vizinhos? O miúdo, parecia que estava a pedir ajuda. Estás no teu quarto? É só lá como é que tu magoas? A mim? Larga isso, por favor, larga isso. Larga isso! Estás louco. O que tens de tratar? Eu sei. Tu não me vais voltar a tocar nunca mais, nunca! Estou a tentar corrigir as coisas, Marta. Corrigi isto! Larga-me, o que estás a fazer? Larga-me! Opte por uma nova forma de ver a SIC.